Fala galera, beleza? Sou o professor Marcão e trago para vocês uma super dica para o concurso da ABIN Assunto Equivalência Lógica Foco Banca CESP-NB Para cima deles e não deixe o inimigo agir Algumas informações importantes, pessoal Na descrição do vídeo colocamos sempre o link do curso No caso é o nosso combo ABIN mais CTP-CESP-NB Fala um pouquinho desse curso para a gente, Marcão Estou interessado, estou interessado Beleza, então galera, esse curso unimos em um curso só A teoria com o exercício Então você vai ter um módulo teórico, vai aprender passo a passo a matéria E depois você vai praticar com exercícios da banca São 100 questões da banca CESP-NB Além disso, qual é o nosso diferencial? Além disso, você terá no seu curso simulados Acho que já estamos aí no quarto, indo para o quinto Tem tudo lá na descrição do curso, direitinho E além dos simulados, temos apostilas, material de apoio Para você relembrar alguma coisa que você porventura tenha esquecido Então esse pacotão está com preço mega acessível Que com certeza vai deixá-los aí de cara para o gol Maravilha? Vamos lá, redes sociais Sinta-nos nas nossas redes sociais Está tudo aqui, pessoal Dá um joinha para você ficar por dentro de toda a nossa programação E claro, você que está pela primeira vez aqui no nosso canal Inscreva-se em nosso canal E ative as notificações Quer bater um papo com o tio Marcão? Anota aí Arroba Marcão Matemática Muito fácil Olha a minha página, pessoal Arroba Marcão Matemática Com certeza será um prazer trocar uma ideia com você Com o curseiro de todo o Brasil E novidades para 2018 Estamos lançando, pessoal, ainda nesse primeiro semestre Língua Portuguesa para Passar e Redação para Passar Uma mega parceria que fizemos aí com a professora Tatiana Rodrigues Já vai procurando ela aí nas redes sociais Ela tem uma página também no Facebook Já vai dando uma olhadinha Que ela está chegando aí com força máxima Para também ajudá-los e deixá-los aí de cara para o gol Só que agora na língua portuguesa Então, pessoal, já deixa anotado aí Língua Portuguesa para Passar e Redação para Passar Realmente esse projeto vai mexer aí com o Brasil A professora realmente Esperamos, né Tanto tempo Para escolher a pessoa certa A pessoa correta Que é a professora Tatiana Com certeza Vocês que gostam do Matemática para Passar Vão gostar também da língua portuguesa para Passar Beleza? Vamos à dica? Está aí Equivalência Vamos lá Considere a seguinte proposição Está aqui Se Antônio resolver corretamente esta prova Então, ele passará no concurso Nessa situação É correto concluir Aí vamos lá Sendo assim Logo Sempre que ele te der uma condicional E depois ele te der um termo Uma partícula conclusiva É correto concluir Sendo assim Logo Isso é sinônimo Vou anotar aqui De equivalência Então, ele está pedindo A equivalência Dessa frase Então, pessoal Qual é o bisu para o C então Virar o C então Numa linguagem nossa Não vou ficar trocando ideia com a questão Prova é tempo O aluno Ele tem que estar por dentro disso aí Prova é tempo Você não pode ficar De quiri, quiri, corococó Trocando ideia com a questão Então, vamos lá Equivalência da condicional O que diz a regrinha da contrapositiva? Anota aí, tio Marcos Nega Tudo E inverte Essa é a regrinha básica da contrapositiva Nega tudo Inverte Então, pessoal Para ser equivalente Não basta só negar Tem que negar E inverter Olha para mim Para ser equivalente Não basta só negar Tem que negar E inverter Nega tudo E inverte De cara Eu já percebo Que esse item está errado Por quê? Olha a frase equivalente Que ele colocou Se Antônio não resolver Corretamente esta prova Então ele não passará no concurso Pessoal Ele só negou Ele não Inverteu Se ele só negou E não inverteu É correto concluir Essa proposição? Não Se a resposta for não O item está o quê, pessoal? Errado Por que o item está errado? Porque ele só negou Ele só negou a frase Ele não inverteu Beleza? Então, galera É isso aí Sem trocar ideia Marco o V da Vitória E vamos para a próxima questão O próximo assunto Prova é tempo Então, pessoal Repetindo O item Ele está o quê? Errado Você está ouvindo vozes Parece que eu estou do teu lado Você marcou que o item estava certo Mas, pessoal Nega tudo E inverte Ele não inverteu Beleza? Então, pessoal Vamos lá Vou encerrando aqui Mais uma dica Estamos firmes aí no Brasil inteiro São mais de 110 mil inscritos Só tenho a agradecer a todos Realmente Está acontecendo Está acontecendo já os resultados Do nosso trabalho Vários depoimentos Lá no site Pedimos sempre para você Que curte o nosso trabalho Deixe um depoimento Lá no site Isso é muito importante Para a gente Já tem vários depoimentos Mas nunca é demais Porque isso valoriza E otimiza É aquele gás Que a gente precisa Para trabalhar E aprimorar Cada vez mais O nosso trabalho Em função de vocês Beleza? Siga-me nas nossas redes sociais Quer bater um papo comigo? Vai lá Arroba Marcão Matemática E é isso aí, galera Língua portuguesa Para passar Marca aí Língua portuguesa Para passar Novidades Em 2018 Beleza? Vou encerrando aqui Fique com Deus E matemática é o quê? Para passar Valeu, galera Fui